Tá difícil acreditar no nosso fim Tá difícil não ter mais você aqui Tá difícil, tá difícil Depois que cê se foi meu mundo desabou Até o arco-íris hoje tá sem cor Tá tudo tão sem graça sem você por perto Até minha primavera hoje é inverno Volta pra mim amor Vem me dar o seu calor Tá tão ruim assim Você é longe de mim Volta pra mim amor Vem me dar o seu calor Tá tão ruim assim Você é longe de mim Volta pra mim Tá difícil acreditar no nosso fim Tá difícil não ter mais você aqui Tá difícil Tá difícil Depois que cê se foi meu mundo desabou Até o arco-íris hoje tá sem cor Tá tudo tão sem graça sem você por perto Até minha primavera hoje é inverno Volta pra mim amor Volta pra mim amor Vem me dar o seu calor Tá tão ruim assim Você é longe de mim Volta pra mim amor Vem me dar o seu calor Tá tão ruim assim Você é longe de mim Volta pra mim amor Vem me dar o seu calor Tá tão ruim assim Você é longe de mim Volta pra mim amor Vem me dar o seu calor Tá tão ruim assim Tá tão ruim assim Você é longe de mim Volta pra mim Volta pra mim Uma lua, uma nova voz romântica Se te pedir pra voltar Você me ignora no ato Se eu chorar, é feito do álcool Se eu te ligar, eu tô às horas pedindo conselho Você só desliga depois de dizer Sai da minha vida E daí que eu sinto saudade? E daí que o próprio é meu? Pelo jeito você tem vontade Pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu Se eu vejo ninguém Ninguém tem o amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta do meu neném Se eu vejo ninguém Tem o amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta do meu neném Se eu te pedir pra voltar Você me ignora no ato Se eu chorar, é feito do álcool Se eu te ligar, eu tô às horas pedindo conselho E você só desliga depois de dizer Sai da minha vida E daí que eu sinto saudade? E daí que o próprio é meu? Pelo jeito você tem vontade Pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu Se eu vejo ninguém Ninguém tem o amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta do meu neném Se eu vejo ninguém Ninguém tem o amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta do meu neném Malu A nova voz do Mândica do Brasil Como é que pode, você teve coragem de fazer isso comigo Eu acordava, só dizia que me amava e me chamava de bebê Você me enganava, só era sair pra trabalhar que tinha traição Você é um ator, pode trabalhar na boa, mas nunca no meu coração Oh, 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 ele é cachorro mesmo, desde osso meu amor Oh, 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 ele é cachorro mesmo, o eu depois da dor Oh, 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 ele é cachorro mesmo, desde osso meu amor Oh, 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 ele é cachorro mesmo, o eu depois da dor Como é que pode, você teve coragem de fazer isso comigo Eu acordava, só dizia que me amava e me chamava de bebê Você me enganava, só era sair pra trabalhar que tinha traição Você é um ator, pode trabalhar na boa, mas nunca no meu coração Oh, 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 ele é cachorro mesmo, desde osso meu amor Oh, 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 ele é cachorro mesmo, o eu depois da dor Oh, 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 ele é cachorro mesmo, o eu depois da dor Oh, 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 ele é cachorro mesmo, desde osso meu amor Oh, 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 ele é cachorro mesmo, o eu depois da dor A nova voz romântica pro Brasil Eu não sou de bebê e nem aguento Mas há que recorrer dentro desse apartamento O álcool já bateu aqui E eu fico na loucura entre chorar e sorrir Na onda do avião pinto a solidão O quatro sou eu e o pincel é o violão Tô sofrendo, tô demais a contar Esse coração não merece mais confiança Tô sofrendo, tô demais a contar Eu já inspirei até amar e lhe amendoce Eu tô sofrendo, tô demais a contar Esse coração não merece mais confiança Eu tô sofrendo, tô demais a contar Eu já inspirei até amar e lhe amendoce Eu não sou de bebê e nem aguento Mas há que recorrer dentro desse apartamento O álcool já bateu aqui Eu fico na loucura entre chorar e sorrir Na onda do avião pinto a solidão O quatro sou eu e o pincel é o violão Eu tô sofrendo, tô demais a contar Esse coração não merece mais confiança Tô sofrendo, tô demais a contar Eu já inspirei até amar e lhe amendoce Eu tô sofrendo, tô demais a contar Esse coração não merece mais confiança Eu tô sofrendo, tô demais a contar Eu já inspirei até amar e lhe amendoce Vem arrachar comigo, vem! E se tiver cachaça, pode me chamar que eu venho Telefone apetou Uma mensagem chegou Quando vi, baqueei E na hora lhe liguei É que seu coração é só um valentão Por trás de uma tela de um celular E se você não vem, eu vou te procurar Quero ver essa lá quando me encarar Por mensagem cê não vai terminar comigo Se quiser terminar vai ter que ser ao vivo Por mensagem cê não vai terminar comigo Se quiser terminar vai ter que ser ao vivo É que seu coração é só um valentão Por trás de uma tela de um celular E se você não vem, eu vou te procurar E se você não vem, eu vou te procurar Quero ver essa lá quando me encarar Por mensagem cê não vem, eu vou te procurar Por mensagem cê não vai terminar comigo Se quiser terminar vai ter que ser ao vivo Se quiser terminar vai ter que ser ao vivo Por mensagem cê não vai terminar comigo Se quiser terminar vai ter que ser ao vivo Malu A nova voz romântica do Brasil A nova voz romântica do Brasil Eu só queria encontrar alguém Que também já sofreu por outro alguém Que esteja pronto pra amar, sem enganar Que queira receber só o que tem pra dar Que eu queria, a vida mudou Quando te vi, reencontrei o amor Que há muito tempo passava longe de mim Eu já te amo assim grandão De um jeito assim grandão Falei que o meu amor era tu E o meu coração concordou na hora Tu, 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 tu Dentro dele só dá tu agora Falei que o meu amor era tu E o meu coração concordou na hora Tu, 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 tu Dentro dele só dá tu agora Eu só queria encontrar alguém Que também já sofreu por outro alguém Que também já sofreu por outro alguém Que esteja pronto pra amar, sem enganar E queira receber só o que tem pra dar Que eu queria, a vida mudou Quando te vi, reencontrei o amor Que há muito tempo passava longe de mim Eu já te amo assim grandão De um jeito assim grandão Falei que o meu amor era tu E o meu coração concordou na hora Tu, 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 tu Dentro dele só dá tu agora Falei que o meu amor era tu E o meu coração concordou na hora Tu, 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 tu Dentro dele só dá tu agora Falei que o meu amor era tu E o meu coração concordou na hora Tu, 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 tu Dentro dele só dá tu agora Falei que o meu amor era tu E o meu coração concordou na hora Tu, 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 tu Dentro dele só dá tu agora Bracinho CD, tamo junto Alô meu parceiro Junior Magnata Mandei e-mail, liguei Saudade não te encontrei Na sua casa deixei meu coração Corri atrás procurei Deus sabe o quanto busquei Te via nas melodias das canções O seu beijo tem veneno Nele eu vou me matar Seu corpo atração Só te lembra me faz pirar Venha pra minha pequena Tô carente de você Respira o seu ar Esquece as vagas E vem me amar Deixa pra lá Vem me amar Meu amorzinho vou lutar Vou implorar O seu carinho Vou comer Vou comer Na sua mão Adoro quando me chamar De amorzinho Você é O meu bebê Meu moranguinho A melhor parte da canção Você é o meu refrão Alô meu parceiro Tem veneno Tem veneno nele Eu vou me matar Seu corpo atração Só te lembra me faz pirar Venha caminhar Pequena Tô carente Tô carente Tô carente de você Respira o seu ar Esquece as vagas E vem me amar Deixa pra lá Vem me amar Meu amorzinho Vou lutar Vou implorar Do seu carinho Vou comer Na sua mão Adoro Adoro Quando me chamar De amorzinho Você é O meu bebê Meu moranguinho A melhor parte Da canção Deixa pra lá Vem me amar Meu amorzinho Vou lutar Vou implorar O seu carinho Vou comer Na sua mão Adoro Quando me chamar De amorzinho Você é O meu bebê Meu moranguinho A melhor parte Da canção Você é O meu refrão A melhor parte A melhor parte Da canção De amor A melhor parte Ainda Desta Na nossa cama ficou seu espaço E na parede do quarto Ainda tem nosso retrato Aquele beijo dizendo bom dia Que me acordava de manhã E me deixava feliz Mas tudo acabou Agora você tá em outra Espero que a outra pessoa Possa te fazer feliz como eu te fiz E se quiser voltar pode voltar As suas coisas tão no mesmo lugar A nossa cama acabei de perfumar Comprei um bom vinho pra gente tomar E se quiser voltar pode voltar As suas coisas tão no mesmo lugar A nossa cama acabei de perfumar Comprei um bom vinho pra gente tomar E quando você voltar Eu vou chamar Aô meu parceiro Kennedy Aquele beijo dizendo bom dia Aquele beijo dizendo bom dia Que me acordava de manhã E me deixava feliz Mas tudo acabou Agora você tá em outra Espero que a outra pessoa Eu vou chamar Possa te fazer feliz como eu te fiz E se quiser voltar pode voltar As suas coisas tão no mesmo lugar A nossa cama acabei de perfumar Comprei um bom vinho pra gente tomar E se quiser voltar pode voltar As suas coisas tão no mesmo lugar A nossa cama acabei de perfumar Comprei um bom vinho pra gente tomar E se quiser voltar pode voltar As suas coisas tão no mesmo lugar A nossa cama acabei de perfumar Comprei um bom vinho pra gente tomar E quando você voltar Eu vou chamar Eu vou chamar Eu vou chamar Alô minhas parceiras francas Tu e a salda mora Tamo junto A nova voz romântica Bom Brasil Bom Brasil Um deste lado congelo na mesa Solidão dessa vez acertou bem na veia Pelo tanto que cê já bebeu Se meu coração tá ruim E hoje não sou eu aqui E eu aqui querendo chegar perto Tô mirando de longe mas aqui é tiro certo Tá fácil ver que você não tá bem Tá sem ninguém aí Coincidência Tá procurando alguém pra chamar de ser eu Vem cá ver se não sou eu Vem cá ver se não sou eu Aquele amor perdido acho que apareceu Vem cá ver se não sou eu Vem cá ver se não sou eu Tá procurando alguém pra chamar de ser eu Vem cá ver se não sou eu Vem cá ver se não sou eu Aquele amor perdido acho que apareceu Vem cá ver se não sou eu 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 Vem cá ver se não sou eu, vem cá ver se não sou eu Aquele amor perdido achou que apareceu Vem cá ver se não sou eu, vem cá ver se não sou eu Tá procurando alguém pra chamar de seu Vem cá ver se não sou eu, vem cá ver se não sou eu Aquele amor perdido achou que apareceu Vem cá ver se não sou eu, vem cá ver se não sou eu Paredão da Emissão, paredão da rainha e paretinha G.C. Tu é o Malu aí, viu? Alô, minhas lindas, Cristal e V.R. Tamo junto! Malu, a nova voz romântica do Brasil Ei, mas peraí, será que eu estou vendo direito? É, você ali, deitando a cabeça em outro peito Ontem tava comigo, hoje com ela Você não tinha dito que não gostava mais dela O que aconteceu? Por que que escolheu? O beijo dela ao invés de ter o meu Cadê aquele nojo que você sentia dela? Foi da boca pra fora tudo aquilo que falou Você terminou comigo pra poder voltar com ela E sofrendo estou, sofrendo estou Cadê aquele nojo que você sentia dela? Foi da boca pra fora tudo aquilo que falou Você terminou comigo pra poder ficar com ela E sofrendo estou, sofrendo estou Você não imagina o quanto me decepcionou Você não imagina o quanto me decepcionou Alô, grupo GFM, está no balão aí Ontem tava comigo, hoje com ela Você não tinha dito que não gostava mais dela O que aconteceu? Por que que escolheu? O beijo dela ao invés de ter o meu Cadê aquele nojo que você sentia dela? Foi da boca pra fora tudo aquilo que falou Você terminou comigo pra poder voltar com ela E sofrendo estou, sofrendo estou Cadê aquele nojo que você sentia dela? Foi da boca pra fora tudo aquilo que falou Você terminou comigo pra poder ficar com ela E sofrendo estou, sofrendo estou Você não imagina o quanto me decepcionou Você não imagina o quanto me decepcionou Uma lupa, uma lupa, nova voz romântica do Brasil Será que sou eu quem não presto? Ou é você que já perdeu todo o interesse em mim? Se for o caso, então tá certo Só não me olha com esse olhar de pena assim Tá me enchendo de defeitos Os que eu já tenho não bastou pra me deixar Cuidado que na busca de alguém perfeito Você pode errar Você vai ver que alguns defeitos Só mudam de interesse Só se escondem no começo Você vai ver que saiu daqui por nada Aprende o outro e outro cara E depois fazer o mesmo Você vai ver e torcer Pra cuidar de amar do mesmo jeito Você vai ver e torcer Você vai ver e torcer Pra eu dar te amar do mesmo jeito Alô, minha parceira, Bruna, Saldanha, ar-condicionado Tamo junto Tá me enchendo de defeitos Os que eu já tenho não bastou pra me deixar Cuidado que na busca de alguém perfeito Você pode errar Você vai ver que alguns defeitos Só mudam de interesse Só se escondem no começo Você vai ver que saiu daqui por nada Aprende o outro e outro cara E depois fazer o mesmo Você vai ver que alguns defeitos Só mudam de interesse Só se escondem no começo Você vai ver que saiu daqui por nada Aprende o outro e outro cara E depois fazer o mesmo Você vai ver e torcer Pra eu dar te amar do mesmo jeito Você vai ver e torcer Pra eu dar te amar do mesmo jeito A nova voz romântica do Brasil Nem espero a poeira baixa Pra postar foto no feed Eu sei que cê tá livre Mas não precisa escancarar Qual a necessidade de espregar na minha cara Essa felicidade com outra pessoa Na boa Não sou obrigada Pera o seu pé estracando de boca Aprende a terminar Maltrata devagar Porque ainda não desaprendi a te amar Aprende a terminar Eu tenho sentimento Cada foto que chega É uma cerveja tomando pra dentro Aprende a terminar Maltrata devagar Porque ainda não desaprendi a te amar Aprende a terminar Eu tenho sentimento Cada foto que chega É uma cerveja tomando pra dentro Eu tenho sentimento Eu tenho sentimento Eu tenho sentimento Eu tenho sentimento Não desaprendi a te amar Maltrata devagar Com a necessidade de espregar na minha cara essa felicidade Com outra pessoa na boa Não sou obrigada pelo seu beijo trocando de boca Aprende a terminar, não trata devagar Porque ainda não desaprendi a te amar Aprende a terminar, eu tenho sentimento Cada foto que chega é uma cerveja que eu mando pra dentro Aprende a terminar, não trata devagar Porque ainda não desaprendi a te amar Aprende a terminar, eu tenho sentimento Cada foto que chega é uma cerveja que eu mando pra dentro MP Produções 75981199851 Tá difícil Mas tive que aceitar Quase impossível A gente voltar do jeito que tá E pra não doer, pra não piorar Em consideração ao tempo que ficou comigo Aprende por favor o meu pedido Se for arrumar alguém Que ela seja o meu contrário Chegue sempre no horário Se for arrumar alguém Que ela seja a mulher foda Que te liga toda hora Se for arrumar alguém Que ela seja o meu contrário Chegue sempre no horário Se for arrumar alguém Que ela seja a mulher foda Que te liga toda hora Ela só não pode ser Apaixonada por você Como eu sou agora Quem sabe cês terminam E a gente volta E pra não doer E pra não doer, pra não piorar Em consideração ao tempo que ficou comigo Aprende por favor o meu pedido Se for arrumar alguém Que ela seja a mulher foda Que te liga toda hora Se for arrumar alguém Que ela seja o meu contrário Chegue sempre no horário Se for arrumar alguém Que ela seja a mulher foda Que te liga toda hora Se for arrumar alguém Que ela seja o meu contrário Chegue sempre no horário Ela só não pode ser Apaixonada por você Como eu sou agora Quem sabe cês terminam E a gente volta Que ela seja o que eu sou agora Que ela seja o meu contrário Legenda Adriana Zanotto